Oi gente, hoje eu vim trazer aqui para o canal mais um vídeo, e hoje é um vídeo de tour pelo meu cenário de gravação. Esse cenário aqui atrás que vocês tanto comentam nos meus últimos vídeos sentadas, muitos comentários eu recebi pedindo para mostrar o cenário, como que é essas luzinhas, como que é o cenário que eu utilizo de gravação sentada. Mas antes de irmos para o tour, para mostrar tudinho para vocês, vou indicar para vocês um canal, hoje eu estou indicando o canal da minha amiga Elisângela, e lá no canal dela ela traz vlogs do dia a dia, ela traz resenhas de produtinhos, de eletrodomésticos também, e ela faz tour também pelo armário dela, esses dias ela fez um tour pelo armário de limpeza dela, e o canal dela é bem legal, com bastante vlogs, rotinas do dia a dia, coisas que a gente gosta, assim mesmo, como tem aqui também no canal, no blog do dia a dia, e vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, espero que vocês vão lá, e se forem lá, comentem hashtag vim pela blog da Anice, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz, e eu também vou ficar feliz de saber que vocês forem mais no canal que eu indiquei. E assim que ela comentar, vou deixar o comentário dela fixado aqui, vai ser o primeiro comentário fixado, aí vocês já clicam na fotinha e já vão direto para o canal dela. E agora, né, vamos para o tour. Então, gente, vamos ao tour. Aqui fica a minha hang light, eu boto ela nesse tamanho assim que fica bom para mim sentada. Aqui, né, o meu sofazinho, e ali eu coloco a almofadinha do Mickey e da Minnie, e sento aqui de frente para a hang light, e aqui, o que todo mundo pergunta, essas luzes piscando na parede, como que funcionam. Ela é uma lâmpada, é uma lâmpada, e ela fica rodando esse compartimento aqui, e as luzinhas saem coloridas, né, lá na parede. Aí eu coloco em cima dessa almofadinha aqui, e eu pego uma blusa, alguma peça de roupa e coloco aqui do lado da lâmpada para não ficar no meu rosto, né, as luzinhas piscando e só na parede. E ligo, né, ela aqui ali na tomada, aqui mesmo, do meu armário, da cozinha, e aqui do lado é o sofá, né, ela fica conectada ali, e ligo minha hang light na tomada de lá, que é onde fica ligado o roteador. E agora eu vou sentar ali, para mostrar para vocês como que eu sento ali e me arrumo, né. Então, gente, agora eu vou colocar aqui no tripé, e vou posicionar da melhor forma que eu quero, e colocar a almofada mais para cá, para ela parecer melhor, né. Assim. Já coloquei o pano ali, para não ficar no meu rosto, pois se eu tirar o pano, ó, fica vindo aqui no meu rosto as luzes, né. Eu coloco o pano de uma forma, fica só na parede as luzinhas. E, é, começa o meu vídeo, né, faço o vídeo sentado aqui, e vocês queriam muito saber, né, como que era o meu cenário. Esse é o meu cenário, e essa lâmpada, é, meu esposo ganhou ela, de um amigo dele, é, o Alexandre. Ele deu essa lâmpada para ele, pois ele não usava, e ele tinha essa lâmpada lá, que cismou na cabeça dele lá, e deu para o meu esposo. Aí meu esposo trouxe para casa, eu achei a lâmpada muito legal. Falei assim, ah, posso até colocar num vídeo meu, que vai ficar legal. E guardei a lâmpada, acho que isso tem já uns seis meses, já que ele deu essa lâmpada ao meu esposo. E meu esposo me deu, e eu guardei, a gente achou legal, né, que poderia usar em uma festa, alguma coisa assim. Mas nunca usei, deixei guardado, pensei em usar em algum vídeo. Mas nunca testei. Aí esses dias, eu estava arrumando as coisas aqui, achei ela dentro do meu armário. Aí eu falei assim, por que não colocar num vídeo? Aí eu passei a colocar, né, nos meus vídeos, quando eu faço sentada aqui, eu passei a colocar a lâmpada, e todo mundo começou a comentar, gente, que cenário lindo é esse? Que cenário lindo é esse? E a almofadinha, eu comprei, tem acho que uns dois meses, eu acho, na Avon. Aí coloquei ela aqui no meu sofá, né. Até falei que eu ia usar ela na cama, mas estou usando ela no sofá. E eu comecei a usar ela como cenário, né. Como vocês sabem, eu amo coisinhas do Mickey e da Minnie. E estou usando ela no cenário, e a luzinha desse lado aqui. E eu vi que todo mundo começou a comentar, pedindo, né, para mostrar o cenário, né. E eu resolvi trazer o tour do meu cenário para vocês. E se vocês quiserem que eu faça o tour, por mais algum cômodo aqui em casa, ou se vocês quiserem que eu faça o tour completo pela minha casinha, comentem aqui embaixo, que eu venho estar trazendo também, para vocês, assim como eu trouxe esse tour. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostarem, já sabem, né, deixem o like, e se inscrevam no canal quem não for inscrito. E ativem o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu postar um vídeo novo. E me sigam em todas as minhas redes sociais, eu deixo sempre o link delas aqui na descrição do vídeo. Eu vou adorar vocês por lá também. E não se esqueçam de ir lá no canal da minha amiga Elisângela. Vou deixar aqui na descrição, né, o link do canal dela. E assim que ela comentar, vou fixar o comentário dela. Que aí vocês ficam mais fáceis, né, ir no comentário e clicar no comentário fixado aqui. E vai direto para o canal dela. E não se esqueçam de ir lá, comentar, hashtag, vim pelo blog da Anice. Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. E eu também vou ficar feliz de saber que vocês foram lá em mais um canal que eu indiquei aqui para vocês. E fiquem todos com Deus. Beijinhos!